Uau, que luxo toda essa caverna. Igualzinho a mim, está cheia de brilhos e joias. Brilho e brilho e brilho. Não tá convencendo. Isso como? É só você ir lá pegar. Se subir lá, estamos fritos. Só segue o plano. Ah, e quando ele vier, tenta distrair ele. Faz com que ele fale sobre ele. Ele gosta muito de uma ostentação. Vocês super darão certo juntos. Não, eu arranquei uma perna dele. Você fez o quê? Molly? Olha isso aqui. É brilhante. Charmosa. Espera um pouco. Uma humana. O que veio fazer aqui no reino dos monstros? Parei um olho, meu bem. Não dá pra me concentrar no que eu tô falando com você. Vai, pare em um. Pare em um. Até que você é bem engraçadinha, não é? Não! É da minha avó! É da minha avó! A minha virou comida! E durou uma semana, porque ela era um absurdo de imensa. Por que está aqui? Porque você é incrível! E os mortais, nós já ouvimos sobre Siri, que virou uma lenda! E aí? Eu tinha que ver como você se tornou tão... Fábio! Lobo? Está agindo assim pra me fazer contar sobre mim, não é? Porque se está... Conseguiu! Pois eu vou! Tchau! Tchau!